Quando o céu se ilumina com o raio a brilhar É Xangô que chega com força a comandar Senhor da justiça, do trovão e do fogo Ele traz equilíbrio onde houver desafogo Xangô, rei do trovão Senhor da justiça, do meu coração Com seu machado, abalace e poder Xangô, grande rei, vem nos proteger Nas pedras da montanha, seu axé está lá Xangô é quem rege, quem luta e julgará Sua palavra é lei, sua força sem igual Com ele a verdade sempre vencerá Xangô, rei do trovão Senhor da justiça, do meu coração Com seu machado, abalace e poder Xangô, grande rei, vem nos proteger Nas noites de tormenta, eu clamo por ti Xangô, meu pai, não me deixe aqui Que sua justiça guie meu viver Que sua força seja meu bem querer Xangô, rei do trovão Xangô, rei do trovão Senhor da justiça, do meu coração Com seu machado, abalace e poder Xangô, grande rei, vem nos proteger Xangô, grande rei, vem nos proteger Xangô, grande rei, vem nos proteger Amém.